História da cidade de Tutóia Maranhão Segundo o historiador e geógrafo César Augusto Marques, o rio nasce em terreno da freguesia de Araioses, rega o distrito da vila, correndo de sul para o norte até se lançar no canal chamado também Tutóia, formado pelo braço ocidental do rio Parnaíba. Na enchente da maré a boca do canal e a embocadura do rio tem largura e fundo bastante para ancoradouro de sumacas e escunas. Quando a junta provisória do governo da província soube que tinha proclamado a independência da vila da Parnaíba, mandou o brigue de guerra infante de Miguel estacionar na embocadura deste rio com o fim de embaraçar a vinda dos independentes. Deu cisto em novembro de 1822. Era comandado esse brigue pelo capitão-tenente Francisco de Salim Freire Garção. Formação administrativa distrito criado com a denominação de Tutóia por resolução regia, de 18 de junho de 1757. Elevado à categoria de vila com a denominação de Tutóia por resolução regia de 1 de agosto de 1758. Sede na vila de Tutóia. Pela lei provincial n951, de 14 de junho de 1871, é extinta a vila de Tutóia. A mesma lei transfere a sede de Tutóia para a povoação de Barreirinhas. Elevado novamente à categoria de vila com a denominação de Tutóia, pelo decreto n53, de 29 de dezembro de 1890, sendo desmembrado de Barreirinhas e São Bernardo. Sede no distrito de Tutóia. Não temos data de instalação. A lei estadual n297, de 16 de abril de 1901, transfere a sede do distrito de Tutóia para a povoação de Porto de Salina. Pela lei municipal de 5 de julho de 1893, é criado o distrito de Rio Novo e anexado ao município de Tutóia. Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é constituído de dois distritos, Tutóia e Rio Novo. Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município aparece constituído do distrito Sede. Não figurando o distrito Rio Novo. Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31 x 1936 e 31 x 1937. Pela lei estadual n269, de 31 de dezembro de 1948, foram criados os distritos de Barro Duro e Paulinho Neves e anexados ao município de Tutóia. Em divisão territorial datada de 1, vi, 1960 o município é constituído dos distritos de Tutóia, Barro Duro e Paulinho Neves. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1991. A lei estadual n6.185, de 10 de novembro de 1994, desmembra do município de Tutóia o distrito de Paulinho Neves, elevado à categoria de município. Em divisão territorial datada de 2014 o município é constituído de dois distritos, Tutóia e Barro Duro.